Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo preparado com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês esta calça modelo Little Boy para bebês recém-nascidos. É uma sugestão para meninos, mas você também pode fazer esta calça para meninas. Eu tenho uma sugestão de casaquinho para fazer conjunto. Ela vai ficar linda com o casaquinho fofostinho para bebês de 0 a 2 meses. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do casaquinho, se você ainda não viu, para você acessar e assistir. Espero muito que você goste e vamos ao vídeo. Para fazer esta calça, eu vou usar a lã Amor e Baby da Círculo, que tem o tex 200. Essa cor é número 700, alumínio. No final, eu vou pesar para a gente saber exatamente quanto vamos gastar. Vou precisar também de quatro botões. Vou tricotar com agulha reta número 3,5. E vou precisar também de quatro marcadores. A primeira coisa que eu vou fazer é um detalhe para colocar na frente da calça. Vou usar a agulha reta e vou montar 24 pontos. Você deve montar da forma que você mais gostar. Para começar o nosso detalhe, nós vamos fazer duas carreiras em tricô. Uma no direito e uma no avesso, para fazer um cordão. Todo primeiro ponto, eu vou pular sem fazer. Vou mudar de agulha sem fazer o ponto. Aqui, nessa primeira carreira, eu vou tricotar. Em todas as demais, eu apenas pulo sem fazer. Faço essa carreira, que é o direito, toda em tricô. E vou fazer também a carreira do avesso, completa em tricô. E já volto com vocês. Estamos novamente no direito. Vamos fazer três tricôs. Eu pulo um ponto e faço mais dois pontos em tricô. E 18 pontos em meia. 1, 2, 3, 17, 18 meias. Os últimos três pontos em tricô. Daqui pra frente, as carreiras do direito, nesse detalhe, vão ser iguais a essa. Três tricôs no princípio e no final. E os pontos centrais, esses 18 pontos em meia. As carreiras do avesso, vou mostrar pra vocês como vai ser. Nós vamos pular o primeiro ponto, com o fio pra frente, dessa forma. Faço um ponto meia. Vou fazer em tricô, até chegar nos dois últimos pontos da carreira. Todos os pontos em tricô. Quando estiverem faltando dois pontos, eu faço um ponto meia e um tricô. Estas duas carreiras que fizemos, a carreira do direito e a carreira do avesso, nós vamos repetir por 13 vezes a sequência. Nós fizemos uma vez. Aqui, eu vou fazer novamente direito e avesso. Direito e avesso, por 13 repetições das duas carreiras. Nessa próxima, eu começo novamente da mesma forma. Três tricôs. 18 pontos em meia. 18 e os três tricôs. E no avesso, pulo um ponto, um meia, todos os pontos em tricô. Os dois últimos pontos, faço um ponto meia e um tricô. Vou repetir essas duas carreiras por 13 vezes. Quando eu for fazer a terceira repetição, eu estou fazendo a segunda agora, correto? Fiz uma, depois estou mostrando outra vez. Quando eu for fazer a terceira vez, na próxima carreira do direito, eu volto pra mostrar pra vocês as primeiras casas de botão. Na primeira carreira da terceira repetição que eu vou fazer, eu vou fazer duas casas de botões. Uma mais no princípio e outra mais no final. Faço os três pontos em tricô, pulo um e mais dois. Dois pontos juntos em meia. Uma laçada. Laçada. Quatorze pontos em meia. Um, dois, três, treze, quatorze. Laçada. Dois pontos juntos em meia. E três tricôs. Quando eu for fazer a primeira carreira da oitava repetição, eu vou fazer mais duas casas iguais a essas que fizemos nesta carreira. Eu vou repetir esta carreira que fizemos. Depois disso, eu vou terminar essas treze repetições das duas carreiras e volto com vocês. Eu terminei treze repetições das duas carreiras que eu mostrei pra vocês. E fiz também quatro casas de botões. Vou cortar o fio. Não preciso deixar um pedaço muito grande. Somente o suficiente pra que a gente possa esconder essa ponta no final. Aqui, eu vou dar um nó, vou arrematar. E por agora, nós vamos deixar essa parte separada dessa forma na agulha número 3,5. Não vamos trabalhar mais com ela por agora. Não vamos trabalhar mais com ela por agora. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber notificações. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.